Olá gente, aqui é a Rafa Fustão e da menina que comprava livro junto do 16º episódio de Iarge. Gente, eu tô totalmente eletrizada, apaixonada, encantada com essa história. Com como, mais uma vez, eu vou... tem que repetir, gente, eu tô impressionada realmente com o roteiro, com como ele prende, com como ele tá sensacional, e como a gente tem um misto aí de sentimentos. Esse vídeo aqui, ele tem spoilers, né? Eu não tô aparecendo, né? Que eu tô me recuperando aí, porque quem não sabe da Covid. Mas vamos comentar sobre essa série, porque é lógico que eu assisti, em breve eu volto a aparecer pra vocês. E vamos que vamos, né? Porque esse episódio foi o quê, gente? Foi tiro, babado e confusão. O Will Giles entrega a renúncia, né? O promotor, o Parsi fica bolado, porque ele pensa, meu Deus do céu, né? Enfim, não sei o que ele tá fazendo, vai atrás dele, na intenção do quê? Que ele recue. Mas ele diz que o cargo não é importante, não é mais importante, o importante agora é tirar a dona Jaylene da cadeia. E claro que o Parsi, que tem um coração gelado, né? Não sabe o que que é isso. Bom, o Merdan chantageia a seda e quer que ela fale com o Ecta pra se descobrir onde tá o corpo. Bá, 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 bá. E ela, né? Primeiro ela fala que não, mas depois ele coloca a filha dela no meio. E aí ela bota o rabinho entre as pernas e, claro, que ela vai fazer o que o Merdan quer. Merdan também observa o Dinah com os amigos, né? Entre aspas aí. E a Parla, né, gente? Que é também, né, o quê? Um ímã de problemas, né? Ela é uma divina moral de Dinah. Ela é bem mais jovem que ele, tô brincando, gente. E ela tá louca ali pra fazer merda, né, gente? Tá bem na cara ali. Então ela tá com o Merdan pra fazer merda. Bom, ninguém acredita no que o Igaz fez, né? Todo mundo se pergunta como que ele abandonou tudo por causa de Jaylin. E ele diz que conversará, né, depois com as pessoas e tal, pra dar uma explicação. Mas, meu filho, a explicação tá no seu olhar, tá no seu coração. A gente sabe, né, que, enfim, tá apaixonado. Não tem o que dizer, né? Bom, o Metin vai até a Jaylin e diz que precisa, que ela precisa se lembrar do que aconteceu. Porque ela transformou o filho dele em outra pessoa e ele não tá aceitando. Ele tá pé da vida com isso. Ele sai ali soltando fogo pelas ventas e o Jaylin não entende nada. Bom, a mãe da Jaylin e a irmã vão visitá-las e a mãe agora tá parecendo uma pessoa normal. Lembra que ela tinha uns delírios ali, quando foi a história da filha mais nova e tal? Enfim, o Parse pede ao Metin que devolva o Eren pro caso. Gente, o Eren é maravilhoso, né? Eu adoro o Eren. É uma beleza. Eu adoro. Adoro esse personagem. Acho que ele merece ser feliz. Aquela filha dele é insuportável. Bom, na cadeia, uma outra presa entrega o bebê pra Jaylin segurar e ela não sabe segurar a criança. Achei mal feito? Achei. Por quê? Porque sabemos nós mulheres que, se a gente tem uma irmã mais nova, se a gente tem um sobrinho em casa, é muito difícil não dar o bebê pra gente segurar. A gente tem que cuidar um pouquinho, né? Então, acho difícil que ela não tenha segurado. Inclusive, ela tinha duas crianças que, né? Como é que é família turca? Mora todo mundo junto, né? Então, assim, igual coração de mãe, sempre dá mais um. E aí, o que que ela faz? Ela morou com aquele sobrinho que faleceu. Ela morou com a Parla. Ela morou com a irmã que, né? Que também não valia boa bisca. Ela certamente saberia como segurar um bebê. Então, aquela liga tá meio mal feita, aquela cena. Bom, o Will Gard vai visitar a Jaylin. Não tem coragem de contar a ela durante todo o episódio que ele deixou do seu promotor. E diz, né? E ele diz, né? Que se sente culpada por fazer coisas que não faria. Ela se sente culpada por ele estar fazendo coisas que ele não faria. Como pegar algumas coisas que ele não tem. Algumas provas, né? Ali que ele não teria acesso e tal. E a Jaylin o abraça, né, gente? Eu já tinha logo tascado um beijão porque o homem tá fazendo tudo isso por mim. Eu já tinha, enfim, né? Mas não pode ir novela turca. Nem beijinho na testa rolou. Bom, a Jaylin cai em si de que só está na situação que está por quê? Porque ela não ouviu o Will Gard, né? Ela ficou ali, né? Sendo rebelde sem causa. O que a Jaylin faz? Aparece no telejornal depois, gente. Aí as presas todas vão entender que ela matou o homem que tinha matado a irmã dela. O Metin briga com o Yul Gans e o filho não tá nem aí. Ele fala, meu pai, eu não tô nem aí. Eu quero a Jaylin. O Iecta flagra a seda e a Aladim, né? A irmã se abraçando e vem todo trabalhar no deboche, né? Ele que é um arém, aquele homem. Aquela coisa horrorosa. Bom, o Eren vai com o Yul Gans até a casa e acaba descobrindo ali que tinha uma terceira pessoa, né? Por causa da prova e tal que eles vão achar, da jaqueta. Enfim, essa parte eu achei bem interessante. A Jaylin vira uma consultora jurídica da prisão. Ela acaba ajudando cada uma das presas ali e acaba sendo mais simpática com elas. Agora que o trauma tá, né, se desfazendo. Uma mulher se apresenta como sendo a pessoa que poderá ajudá-la, enviada por Merdan. Eu, se fosse ela, correr uma semana sem olhar pra trás. Porque Merdan já tá no nome que esse homem, o que ele fizer já não vai dar bom. Vai feder. Bom, o que mais acontece? O Merdan diz que vai deixar o restaurante, aquele bar, né? O bar dos pecados ali, pra quem? Pra dinar. Então, né? O dinar é uma criatura também, né, gente? Que não dá muito pra entender o que ele quer da vida. Mas, enfim. O dinar reclama do pagamento que o avô dá. E o avô diz que ele ali, por enquanto, tá igual a qualquer outro funcionário. A seda alisa o cabelinho e passa a proteger a irmã e o Yecta. Bom, o Pars tá desconfiado dessa história toda, né? O Will Gans vai até a Neva pedir que soltem Jaylin. Gente, eu tô ali num misto de pena da Neva e de raiva. Porque tá parecendo que foi ela mesmo, né, que atirou. Mas eu tenho pena. Porque assim, imagina você tá com um cara apaixonada, noiva dele. E, de repente, o cara termina com você. Enrolou você pra caramba, ficou com você um tempão, paixão da sua vida, você conhece a família inteira. E aí, de repente, ele casa com uma moça que ele conhece outro dia. E tá fazendo mundos e fundos pela moça. É complicado, gente. Complicado, sabe? Eu não consigo ter raiva dela. Lógico que, né, se ela matou mesmo o tal do Eng, né, e tal. Ah, a gente vai, né, parar de passar um pano. Mas, por enquanto, eu entendo totalmente a Neva. Acho que ela tem total motivo pra estar triste com isso. Por mais que a gente shipe o casal. Então, tô aí estendendo a minha sororidade para a Dona Neva. Até porque ela fazia cena de Alcapa e meio que eu sou apaixonada pela novela. Enfim, bom. O Will Gans pede, então, isso a ela. E ela tenta convencer de libertar Jaylin. Ela é uma juíza, ela pode isso. Paz, ao mesmo tempo, ele vai lembrar do negócio da mortalha. De novo, da mãe. Vai lembrar que a Jaylin sabe atirar. Que ela é de na hiperturca. Então, né, e o Will Gans não sabia de nada disso. Mas, um homem apaixonado, o que é que ele faz? Entra por um ouvido, sai pelo outro. Ele fala, amém, não é minha mulher. A mulher não fez nada disso. A mulher é perfeita, maravilhosa. Zero defeitos. Bom, e também vai falar dessa história. A filha do Eren surta, briga com a mãe e sai de casa. A tia do Will Gans vê na TV que o sobrinho casou. E fica poladona, gente. Ah, velho, tá bolada. Neva autoriza que libertem a Jaylin, né? E o Paz não entende nada. E os dois vão brigar, né? Eu acho que ela tá com peso na consciência. É porque ela que matou o Enguinho. Bom, o Junete, aquele bonitão lá, entra na sala de neva, abraça. E aí, eu dei o meme da Nazaré com o Jun Outra Volta, que eu não tô entendendo mais nada. Tá igual o meme, né? E aí, eu não tô entendendo nada, mas depois ele vai falar pra ela. Minha, por que você fez isso? Vai colocar você em perigo. Por quê? Porque deve ser ela que a tirou. A Jaylin fica sabendo que será solta e chora. Seda conta que tinha uma terceira pessoa no local e o Yekta surta. Ele quer mesmo que a Jaylin seja presa. Depois, o que vai acontecer é que Latim conta o marido que ia encontrar a Enguinho no local, né? Ia se despedir dele. O marido não acredita muito, acredita que eles fugiriam. E ela jura que não, de pé junto. A mãe da Jaylin beija e o gás, né? Chama ele de meu leão. E porque ele cumpriu e soltou a filha. Ele se despede de Jaylin. Mas no meio da noite, né? Às vezes no silêncio da noite. Ela fica imaginando eles dois. Fica ali sonhando acordado, ou antes, ou agora, ou depois. E ela vai mesmo. Ela vai pra dentro da casa dele. Vamos dormir, abraçar. A gente não tem beijo, não tem. A toque, gente. Mas a gente se contenta com uma mãozinha, com um abracinho, carinho na pancinha, né? Tava bonitinha a cena. Bom, a Daphne quer saber por que todo mundo tá chateado se o gás é de Jaylin se casar. A criança também não tá entendendo nada. Não tá acompanhando a novela, a criança, né? Bom, o Metin diz pra irmã, que diz que não quer dormir na mesma casa de uma assassina, que você não consegue dormir na casa do Mertan, que ela também, ele também vai conseguir, então, dormir no que é na casa, né? Com o que ela chama, né? De assassina. Depois, numa noite, né? De muito abracinho, né? O que que vai acontecer? Jaylin, né? Acorda ali, se declara. Na verdade, ela vai se declarar no meio da noite pra ele. Vai dizer que ali ele se sentia segura, né? Vai dizer que ali era um lugar que ele não consegue pensar em dormir longe dele, que ali não é mais a casa dela, que a casa dela é perto dele, né? Tá quase o... Minha casa, meu destino. Um doggo, um ave cadeirinho dele. Bom, vamos lembrar dessa novela que terminou mal, né, gente? Bom, a... Ou não, né? Pra quem torcia lá pro Bari, terminou bem. E o gás cozinha pra Jaylin. Gente, o homem. Larga o emprego por causa dela. O homem. Gosta dela. O homem. Faz tudo por ela. E não dá cozinha pra ela, gente? Ô, meu Deus. Né? Vou... Vou... Alá, multiplique, por favor. A sopa de climão tá servida junto com o café da manhã, porque Dinar vai dar bom dia pra ela. Ela vai abraçá-lo com carinho. E a gente sabe que Dinar fez o quê no verão passado? Matou o Zaffer. E ninguém tá sabendo disso ainda. A tia má, ela enche o saco logo depois. Latim vai atrás da mãe de Jaylin. E essa mulher é muito ridícula, né, gente? Porque ela tá ali se sentindo... Porra, o cara matou. Matou sangue frio. Botou a mulher no lixo. Né? Tratou a mulher como se ela fosse pra ser reciclada. E aí, ela vem ali cheia de dedos falar que ela estava sofrendo, que ela estava feliz. Não, não tá feliz. A filha dela ressuscitou. Não ressuscitou a minha filha. Então, né, eu, hein? Vai lá ficar com aquele presentinho de Alá ali que é aquele teu marido horroroso. Bom, o Will Gás leva Jaylin até o local pra ela recordar o que aconteceu. E, gente, ela vai recordar. E ela vai recordar, ela vai recordar tudo. Mas a gente não vai saber ainda quem é a pessoa, por quê. Vai passar pra gente em flashback tudo que aconteceu, como é que ela saiu do carro, como é que ele foi andando até aquele local. Ele ia tirar nela, ela conseguiu tirar a arminha dele. E aí, vem uma pessoa por trás. Ele parece conhecer a pessoa. Ele dá um sorriso, fica aliviado. A pessoa bate na cabeça dele. A cabeça, na verdade, da... Ai, meu Deus. Da... Da Jaylin. Ela cai. Isso é uma coisa que foi mal feita da história porque, enfim, tinha o tal da legítima defesa. Tinha todos os ferimentos. Ela foi atacada, né? Ela não chegou atirando ali, né? E a gente vai saber que ela vai dizer olha, uma pessoa atirou. Agora eu recordo. Ela vai contar a verdade pra ele que ela atira, ela sabe atirar. E logo em seguida, ela depois vai dizer que foi uma mulher que atirou nele. A gente vai ver exatamente essa cena, esse vulto. Eu fiquei pensando se seria... Neva. Mas uma coisa que me intrigou foi a... O... O Engin ter sorrido pra pessoa que tava atrás ter se sentido seguro de que a pessoa que estava atrás não atiraria nele. E depois se sentir assustado que esta pessoa após machucar Jaylin também o mata. Vai ali atirar nele aponta a arma pra ele. O que me faz crer que se é uma mulher pode ser a mãe dele. Né? Pode ser que seja. Porque eu não entendo que vendo a Neva que era uma mulher que ele ameaçava né? Que ela... Pode ser que ele tenha pensado Ah! Vai fazer isso com a Jaylin porque a Jaylin está com o meu gajo vai matá-la e vai me deixar fugir. Pode ser? Pode ser. Mas eu não sei. Pra mim pode ser Neva mas também pode ser Latim, né? Que está cansada de ter aquele filho estrupício ali. Ela devia matar o marido também se ela matou o filho porque aquele ali é um pacote que o diabo já está querendo tem um tempo. Bom, é isso gente. A meia série nota excelente. Aguardando o 17º episódio vamos que vamos. Beijo grande. Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like de comentar aqui embaixo e de assistir pra gente continuar falando bastante novelinha turca por aí. Beijo grande. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.